Olá, tudo bem? Começa agora mais um Em Prosa, nosso programa aqui que bate um papo bem despretensioso, um bate-papo tranquilo com personalidades da nossa cidade e quem vem dar esse dedinho de prosa é o nosso querido Giovanni Siqueira Santos. Ninguém conhece como Giovanni Siqueira Santos, né Giovanni? É Giovanni Samba. Tudo bem, seja bem-vindo. Pra quem não sabe, Giovanni viralizou aí nas redes sociais na época do carnaval, talvez os carnavalescos tenham visto depois que estavam sambando na rua, mas viralizou nessa época. Por quê? Porque ele tem um método aparentemente infalível de fazer qualquer pessoa sambar. Conta um pouco pra gente, primeiro sobre o método, depois a gente fala da fama que chegou. Então, o samba, eu falo que tem três formas de sambar. A gente samba, além de sambar com os pés, a gente samba com o coração e com a alma. Então, o famoso um, dois, três, eu sempre falo assim, você coloca sempre no pezinho, só na jogadinha, um, dois, três, e vai deixando a música levar, e vai deixando a música levar. Que com os passos e o contrapasso, quando você vê, você tá sambando. E tem gente que fala assim, ah, eu não, eu não sei sambar. Sou eu, esse é o meu caso, eu não sei sambar. Sabe? Porque o samba, ele é o treino, né? Ele é o treino de todo dia, pegando um pouquinho. E você gostar da música, gostar do samba enredo. Aí você puxa aquilo pra você e você vai, vai. Ai, é difícil falar que sou muito apaixonado pelo samba. Então, vamos começar do começo. Como começou essa paixão pelo samba? Veio desde pequenininho? Desde pequeno. A paixão começou, eu em Angra dos Reis, antes de ser cabeleireira, antes eu era pescador. Então, o meu avô, ele levava a gente, todo carnaval, parava a pesca, a gente ia pra Angra e a gente ficava na pescaria, no carnaval. E daí, você viu os blocos, as escolas. Só que um dia, eu estava assistindo TV e eu assistia Pinar, da Beija Flor de Nelópolis. O estilo que é Pinar, o sorriso da Pinar, aquilo, eu falei, eu quero sambar. E sambar com salto em Paraty. Quem consegue ali, consegue em qualquer lugar. Nas pedras. Eu até brincava, só mesmo que você consegue fazer. Gente, se cair do chão, não passa. Nossa, mas pode lesionar. É, mas foi. Aí foi em Paraty que eu comecei a sambar nos blocos. Os gringos adoravam quando via, né, sambão, saltão. E depois eu vim pra Taubaté. Aí em Taubaté eu trabalhei sempre com ritmo. Em academia, salão, e pegava no ritmo. Até que um dia eu falei assim, vou dar aula de samba. Só que pra eu poder ensinar o samba, eu começo a ensinar o samba rasteiro, depois eu vou ensinar o samba no salto, com pose e tudo. Falei, eu vou comprar um salto pra me poder ensinar. Comprei o salto, ensaiei, tudo bonitinho. E levei, só que eu fiz um vídeo aqui, resolvi postar esse vídeo. Aí o vídeo deu essa glória. Foi o Caxambu, uma música que eu amo de paixão. É porque tem todo um glamour, né? Hoje em salto eu tenho um vídeo que em 20 dias ele já bateu no Instagram um milhão de visualizações. Fora os carinhos, né? Eu consegui receber o carinho da Pinar, aí depois eu consegui receber o carinho da Maria Bethânia, mandou um cheiro, o arte popular. Eu quero mais detalhes disso, por favor, me conta. Principalmente da Pinar, né? A Pinar, então. A Pinar, ela colocou. Na verdade, ela fez um agradecimento, né? Deu pegar e mencionar ela, né? E ela falou que eu tenho um samba lindo. É mesmo? Que os meus olhos, como é que é? Os meus olhos transbordam alegria. Porque tem gente que dança super bem, tem mega técnica, mas parece que na cabeça dela tá rodando a técnica. É. Então não tem, parece que agora eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso e não passa tanta emoção. Eu sempre falo pras alunas que é o quê? É paixão. E deixar, porque o samba, você samba, ela samba, todo mundo samba. Só quero dar um samba de um jeito. Assim, eu tô sambando. Chegou alguém que samba muito, eu não tenho que parar de sambar. Se for uma passista, eu bato palma pra ela e sigo o meu samba. Então, isso que é o samba. Eu puxei, eu puxei o samba do coração. Eu acho que a técnica é essa, é deixar levar, sentir a música. Aí você flui. E eu tava se envolvendo no Instagram e tava lá assim, um cheiro. Quando eu vi um cheiro, eu falei, Maria Bethânia? Mais do que Maria Bethânia, veio aquela mensagem assim, você é incrível. Eu quase surtei com a Xuxa. Meu Deus. A Xuxa colocou, você é incrível. Os meus vídeos, eu tenho seguidores em mais ou menos oito países. E assim, são seguidores bacanas. E eu converso com quase todos. Sim. Eu, pra um tempo, fico lá e fico digitando. Porque eu acho assim, poxa, a pessoa perdeu um tempo pra escrever. Sim, pra dar um carrinho, né? Tem que responder. Porque é gostoso. E assim, eu vivo o samba cada dia. Aconselho ele com a minha profissão de cabeleireiro. É, escreveu perguntar. Vai ter um dia que você imagina, cansei de ser cabeleireiro, vou viver do samba? Não. Ou tem essa paixão também? Tem a paixão. Eu pretendo diminuir. Tipo assim, um dia pra descanso, três dias pro samba e três dias pro salão. Mas parar não, porque eu tenho uma paixão muito grande, né? Mas como você veio parar aqui em Talboté? Pra começo de conversa? Eu fui morar em Paraty, né? Que tava falando do samba lá. Aí não tinha muita coisa. O cabelo, na época. Aí eu falei com o colega, poxa, você não consegue um curso em São Paulo? Aí ele falou assim, Gi, em São Paulo eu não consigo, mas em Talboté eu tenho uns amigos que a gente tem um salão muito grande, que é o Hair Joy do Wagner, antigo José Carlos. E aí eu trabalhei com eles oito anos, aí eu vim pra ficar um meio, um ano e voltar. Fiquei um ano e meio e voltei pra Paraty. Fiquei em Paraty dois meses. Não consegui mais. Porque o estilo daqui, as clientes, eu retornei pra cá de novo e fiquei com eles oito anos até eu abrir meu espaço. E sou muito grato, assim, e essa foi minha vinda pra cá. Quando eu cheguei em Talboté, eu já cheguei querendo saber o negócio de samba. Aí tinha uma escola que era lá no Chafariz, e era assim, eu morava duas casas pra nós da escola, eu saía do salão cansado, eu falava, vou dormir o dia inteiro, e lá era paulera, lá no Wagner era loucura. Aí eu chegava, ia ficar aí, quando eu ia tomar meu banho... Ah, era terça, quarta, quinta e sexta, se não me engano, eram os ensaios de lá no Chafariz. Eles eram bloco, era escola lá no Chafariz. Inclusive naquele ano eu desfilei com eles na Vida do Povo. E daí eu fui ficando, aí depois eu... Aqui sempre me envolvido no samba. Você ouvi falar no samba da Marli? Marli da Mangueira? É um samba maravilhoso, ela faz duas vezes por ano, esse samba. E ela faz o pessoal da Mangueira. E aí assim, onde tinha samba, eu tava aí. Daí depois estacionou, porque a Marli, duas vezes por ano, o carnaval deu uma diminuída em Talboté, e eu fiquei, aí a gente pega e relaxa um pouquinho. Meu carnaval, moro em Talboté, amo a cidade, mas carnaval é Angra e Rio de Janeiro. Entendi, ficou um pezinho lá. É, não, todo ano eu vou pro Rio, vou pra Angra, faço esse meu carnaval lá. Por quê? Um exemplo. Eu amo o samba. E qualquer lugar carioca que você vai tem qualquer tipo de samba. Então você não precisa ensaiar o passeio, porque lá tem. Aí tá, aí eu peguei, nisso eu falei assim, poxa, estou começando a sentir saudade do meu samba também. Aí quando surgiu todo o furdunço da internet, eu fiquei mais confortável, porque eu sambo, o samba de salto, eu sambo o samba malandro, eu sambo o famoso gingado carioca, e eu sambo o samba de terceira, que eu falo que é aquele miudinho. E como que eu sambo? Não sei. Sei, foi autodidata. Ah, foi. Nasceu assim. Nasci assim. Gabriela. Gabriela. É assim, eu ponho, às vezes eu tô na sala, não vou gravar hoje. Tô lá, tô escutando musiquinha, vem aquele sambinha. Achei que eu falo, opa. Aí eu já penso, olha, isso aí é um chapeuzinho, é uma calça, aí eu vou aqui pro meu espaço aqui. Eu tenho vontade, eu tenho vontade de ter um espaço, porque eu tenho muita gente pedindo aula presencial. E por que eu não pego muita academia? Porque academia é muito confuso, eu posso marcar uma aula com você hoje, e chegar amanhã, aquele espaço tá ocupado. Então eu tenho, pro futuro, além do salão diminuir, tem um espaçozinho onde eu grave e eu consiga ensinar. Porque em setembro, eu tenho oito japoneses pra vir aprender samba. Gente, que maravilhoso. Em setembro. Elas até perguntaram se pode me pagar. Eu falei, não, pagar nada não, porque é isso na hora, né? Mas é isso. Falo muito, né? Isso, quando a gente chegou aqui, vou contar pra quem tá assistindo. Ele falou, não, eu sou tímido. Não sei como vai ser esse entrevista. É, falou no salão se deixar, vai direto. Mas assim, que é bom, é o que eu sempre falo, entrevistado bom, entrevistado que é apaixonado pelo tema, e que quer contar. Agora, se ele vai fazer uns passos de dança aqui pra gente, não sei, mas isso é pra depois. Voltando ao nosso assunto. E daí, estourou, começou a dar entrevista aqui e ali. Ficou mais famoso ainda. Você se assustou com isso? Você achou super legal? Foi assim, quando a menina da G Show entrou em contato comigo, ela falou assim, ó, eu preciso te entrevistar. Eu fiquei... Falei, mas aí, eu vou falar o quê? Aí falou, não, a gente vai fazer um bate-papo, bababá. Aí, foi gostoso, porque hoje é quase tudo online, pelo telefone. Aí, conversamos bastante, fizemos videochamada, tudo. Ela falou assim, menino, com você dá vontade de conversar a tarde toda. Aí, eu falei, ah, obrigado. Aí, quando saiu o G Show, aí o Terra me ligou, o G1 me ligou, o iFile e outros. Eu saí em 11 sites, a minha matéria saiu. E... Ah, eu fiquei feliz por reconhecer o trabalho, né? Só que aí começou a pipocar mais gente ainda querendo aula com você. Sim. Aula. Eu dei muita aula no Carnaval, muita aula online. Não tinha, assim, horário, porque eu tinha que conciliar o salão, né? E o samba, assim, quando você dá online, você gasta pelo menos 40 minutos com a pessoa, né? Então, eu tinha... Tem o pessoal de Floripa, que eles foram destaque. Então, eu ensinei um famoso trucão pra eles. Uma mulher que me encantou demais, que ela falou que estava no hospital, ela estava com uma doença gravíssima, e ela estava muito triste quando ela viu o vídeo. Ela ficou feliz, e ela falou, se eu me recuperar, eu vou desfilar, e você vai me ajudar. E ela, com a graça, se recuperou. E eu ensinei ela, fiz uns truques pra ela sambar, e ela mandou depois o... o vídeo agradecendo, tudo. Então, assim, eu fiquei muito feliz, né? Pelo reconhecimento, e principalmente, muitas falam que eu transmito muito carinho, mas o que eu recebo é melhor. Porque nem todo dia a gente tá bem. Eu preparei meu vídeo lá, eu coloquei meu vídeo. Só que o que eu recebo... Gente, é tão bom, é tão assim... Você fala assim, poxa, vale a pena continuar. E o samba eu não paro. Tem os críticos, né? Não dá pra agradar todo mundo. Não dá pra agradar todo mundo. E o samba eu não paro, não adianta. Eu amo samba, amo cortar cabelo. Eu samba até... Antigamente, eu tava me arrumando pra ir pro carnaval. Escutei um barulho. Ah, chegou! Que é o bloco, que é o bloco, que é o bloco. Peguei e saí correndo. Eram três moleques batendo na bateria. Pra você ver como a pessoa é... Tá dentro de você. Tá dentro. E eu ensino com isso. Eu ensino com esse amor. Tanto a minha aula de samba, como a minha aula de ritmo, e tanto quanto o cabelo. Tem, então são três empregos já. São três empregos. E tudo assim, tudo que eu escuto, né? O cabelo, o samba, você tem que escutar a pessoa primeiro. Não é que eu falo muito, mas eu escuto. Ah, mas faz um pouco de tudo, né? Pra quem tem três empregos, já sabe fazer tudo um pouco. Eu dou aula a semana toda. Agora, se fosse escolher assim, prefere o samba de bailinho assim, ou samba carnaval do Rio de Janeiro na Avenida Apoteosa? Samba. Me perguntaram isso. Se eu sou de bloquinho. Não. Eu gosto de samba. Não gosto de... Acompanho. Acompanho. Mas se tiver uma escola de samba e um bloco dando bebida, tudo liberado, vou na escola de samba. Fico na arquibancada lá. Não tenho essas coisas. Eu tenho que ficar com a mara. Eu já desfilei uma vez, que eu falo que eu nem desfilei, né? Que a gente foi de rato. A escola... Eu pensava que era até a Evil Isabel, mas eu fui descobrir há um pouco tempo. Agora foi a Imperatriz. Fez um samba. Vem provar a minha cachaça, amor. Também não sei se é Evil Isabel ou a Imperatriz. Foi uma das duas. Vem provar a minha cachaça, amor. E aí eles fizeram o Menagerio Paraty. E chegou uma Kombi lá, uma van. Levou a gente. Nós chegamos. Eu achei que a gente ia desfilar e depois curtir o carnaval. Não, a gente desfilou. Quando chegou lá, enfiou a gente na Kombi, eu vou partir de novo. Então, quer dizer, eu passei pela Marquês e a Puccaí. Tem excelência. Mas eu vou voltar lá com o meu salto sambando. Eu ia nesse ano, mas ficou muito caro. Nesse ano, não sei porquê. Ficou muito caro mesmo. Dos normal, dos anos. Porque eu vou todos os anos. Mas eu fui mesmo assim. Fiquei no setor 1. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. Me diverti bastante. Você vê todo mundo passando assim. O ruim que não tem muita coisa para se vender. É tudo como tem nos outros. Pode investir mais também. Mas o ano que vem, se Deus quiser, o ano que vem eu quero ficar uns dois dias assistindo. Mas eu gosto do samba. Na pergunta, eu gosto do samba ou pagode. Eu acho que é porque como dá o liaxé, eu já... Mas assim, eu amo sambão. Samba, para mim, é vida. Você acha que o samba encaixa em qualquer coisa? Se botar um rock aqui, dá para sambar também? Dá para sambar. Dá, né? Eu já fiz. No Instagram, o samba, você faz tudo. Porque o samba, ele tem três alturas de batida. Você escuta tamborim, você escuta o bumbo, o pandeiro. Então, a maioria das músicas tem isso, né? Então, você dá para... Não vai ficar legal. Só que se você botar na cabeça, você samba. É. Você dança. E o tal do trucão? O trucão é um, dois, três, eu falto e solto o braço. Porque quando você faz um, dois, três e solto o braço, tudo que vai evolução é samba. E esse trucão, se você treinar ele, você está sambando. Eu vi que são três dias. Três dias você já sai fazendo trucão. É isso. Três dias você faz sambando. E outra? Se pegar três dias inteiro, se duvidar, você samba. Porque o samba, ele é treino, né? E coração. E coração. E outra é quando você deixa de ser... Ficar um pouco tímido, assim, se soltar. E tem emoção também. Porque o que você aprende aqui... Pá, 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 pá. Quando chega na hora que bate aquela bateria, aquele agito... Nossa! E vai a perna para um lado, o braço para o outro, e você pega e vai. Não tem roqueiro. Não tem roqueiro quando chega a bateria certa. Com certeza. Mas são amores diferentes, né? O povo do rock, o povo do forró. E aqui em Taubaté? Porque aqui em Taubaté, acho que está mais na onda do sertanejo, né? Aqui em Taubaté, tem duas casas de pagode boa. Duas casas de pagode boa. Mas não tem muita coisa assim. Não tem tanto. O sambão é o da Marli. E aí, essas casas... Mas tem, inclusive eu fui sábado lá, gostei da resenha. Mas o povo de Taubaté também gosta de pagode. Curte, curte. Curte, eu estava vendo, o pessoal se acabando. E a Marli, quando ela faz, ela pega três lugares. Ela pega Caçapava, São José e Taubaté. Junta o povo aqui. Você não quer fazer um sambão do Giovanni, não? Eu tenho vontade, eu vou fazer. Eu quero fazer um sambão. E eu quero fazer o bloco do Gi. O pessoal de Taubaté, pra gente comer... Não tem igual o Kiririn? Fazer tipo assim, juntar aquela turma. E curtir um carnaval, um dia de carnaval. Com muito amor, muito carinho, muito família, né? Eu tenho vontade, sim. E se Deus quiser, eu vou conseguir pro ano que vem. Fazer aqui esse bloco, o bloco do Gi. Porque Taubaté é fraco. A gente tem uma avenida tão boa. Pois é. Aquela avenida, fazer tanta coisa naquela avenida. Aquela avenida ali de carnaval. Dá pra fazer grandes ensaios. Poxa, daria pra reunir o povo e levar Taubaté pra São Paulo, pro Rio de Janeiro, pra Alas. Taubaté suporta pegar uma ala pra brilhar lá. E essa avenida aqui, essa avenida aqui é um sucesso, é uma avenida maravilhosa. Se Angra tivesse uma avenida dessa... É, então, Angra não tem. Não tem, faz carnaval. Se Angra tivesse, se Paraty tivesse uma avenida dessa, a avenida é perfeita pro samba. E pra tudo, né? Eu já fechava tudo. Já emendava a avenida até aquela parte do... Esse morto lá. Já fazia um recurso. Fazia uma coisa só. E você falou aí de trazer a família. Vou tocar num tema mais delicado, que é o preconceito. Você sente preconceito por ser um homem usando um saltão? Então, eu sempre brinco assim. Quem já teve o Duduca com o avô, não tem preconceito de nada. Porque eles não falam, não é sobre mim. É um homem usando o salto. Mas o que a internet fala, ela fala por trás. Eles não falam na frente. E outra, o preconceito, eu acho que ele vem muito assim... Eu sou muito de resposta direta. Eu sou do ferro, fere que o ferro será ferido. Se você me atacar, independente do que você seja, eu vou atacar também. Então, eu tive preconceito. Acho que é porque eu sou da Ilha Grande, pescador. E tem, né? Tem os ataques. Infelizmente. As indiretazinhas. Mas nada que... Se já me atingiu, atingiu na infância. Hoje em dia, não. Porque Taubaté acaba sendo uma cidade bem conservadora. Bem conservadora. E outra. E na internet, quando eu vejo lá o ataque, é assim. 500 comentários. Poxa, 10 ataques. Então, tem nem como. O que é um ataque perto de Maria Bethânia? E outra coisa. E outra coisa. O hétero. O famoso homão. O machão. O hétero top. O hétero top. Ele não perde tempo pra criticar. Isso é verdade. Ele vai perder o tempo ligando pra esposa. Levando a namorada pra almoço. Pra alguma coisa. Se ele perde tempo pra digitar alguma coisa, ele tá atrás. Então, quando eu vejo esses ataques, eu vejo assim... Tá querendo. Então, e eu nunca também critico. Eu sempre respondo com a mensagem legal, bababá. Porque a gente não pode se igualar à pessoa. Porque, às vezes, ela não tá no dia bom. Às vezes, ela é uma pessoa até boa. Mas não tá no dia legal. Caiu aquele vídeo, comentou, bababá. E no preconceito em geral, em geral, eu não sinto, não. Porque quando a gente não resolve no braço, a gente pega quando é de pau, né? Mas eu sou de resposta. Eu tenho resposta na ponta da língua. E eu sou pesado nas minhas respostas. Então, eu falo assim... Se não quer escutar... Não fale. Não faz. Uma seguidora colocou assim... Isso eu achei muito triste. Ela colocou assim... Lastimável eu ver isso. Eu fui na página dela e falei pra ela assim... Infelizmente, você é uma vovozinha e você tem netos. Quando o seu neto crescer, você vai saber o significado da palavra lastimável. Aí ela me xingou, me chamou de bruxo, de não sei o que lá... Mas falou o que queria, ouviu o que não quis. Então, o que acontece? Deixa o povo ser feliz, né, gente? Deixa o povo ser feliz, gente. Olha, a crítica, ela só tá naquilo que te atinge. A pessoa tá lá malhando, ela vai criticar porque ela não tá. A pessoa tá comendo, ela vai criticar porque ela não tá. Então, quando o povo vive a vida dele, a do outro vai... A dele vai fluir. E eu sou assim. Eu já escutei piadinhas. Eu sou muito colorido. Tudo combinando. Eu sou o tiozão de combinar. Eu vim colorida também. Deixa eu me agiar. Aí eu tô indo pra academia. Eu escutei uma... Uma piadinha de duas moças. Eu não segui o meu caminho. Porque onde eu estava indo? Pra academia. Se eu paro, eu ia gastar 20 minutos do meu treino pra debater com uma coisa que eu não ia render em nada. Então, eu segui. A mesma coisa que eu fui pra academia, eu tava tendo um acidente. Uma mulher falou assim, viu? Eu falei, não sou médico. Não vou fazer meu treino. Então, quer dizer, eu vou cuidando da minha vida. Eu escuto. Aqui, ó. Dois, ó. Pra escutar e sair. Então, às vezes a gente escuta coisas... Às vezes que é difícil, né? Pode se falar assim. Mas se eu fosse, não é pra você. Por quê? Diz mais da pessoa que tá atacando do que da pessoa atacada. Diz mais da pessoa. Diz mais da pessoa. Porque ninguém vai chegar pra você e vai apontar o dedo e vai falar. A internet hoje é fofoqueira de antigamente. Sim. Que ficava do lado, falando, falando, falando. Então, é sorrir e agradecer. Sempre ser grato. Você é isso e é isso. Muito obrigado. E aí você corta. E deixa o mimimi de lado. Por favor. Ah, o pior... Porque quem é... Quando a pessoa age com preconceito, ela quer o mimimi. Isso que é o rumo. Que atrapalha o movimento. Mas aí isso vale também, então, pelo que a gente tava falando, né? A pessoa que tem vergonha, que vê o outro sambando super bonito, super malemolente. Vai falar, ah, então não é pra mim. Deixa. Entra por um ouvido, sai pelo outro. Ah, você tá dançando errado. Se eu tô gostando, se eu tô me divertindo. Eu tô sambando com um pé só. Tá gostando? É o seu samba. Seja feliz com um pé só. É o dedinho. Uma senhora falou assim, eu tenho 75 anos e eu não sei sambar. E o meu sonho era sambar. Eu ensinei ela sambar com o coração. Falei pra ela, pega a música que você mais gosta, concentra no sofá, põe um fonezinho de ouvido, escuta aquele samba, segura a sua respiração ali e deixa o samba com o coração. E você vai ver se você não vai sambar. Se imagine na Marquesa por cair. E você vai ver. A neta dela mandou mensagem. Gi, a minha avó não sai mais do sofá. É isso que eu falo. É o amor, né? É a pessoa, ela ter o amor e ela se amar. Porque quando você se ama, quando você é feliz, você não se incomoda com nada. Nós temos uma realidade na vida que a gente se enreda com alguma coisa ou outra, mas quando você para pra pensar. E hoje em dia tem o famoso postar e pensa, né? Você escreve, pensa, 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 pensa. Você vai enviar ou não. Isso me ajudou a peça. Porque eu escrevia 20 vezes. Aí pensava, não vai enviar. E com isso me ajudou. Porque hoje eu aprendo a dar risada, a curtir. E quando eu vejo que vai gerar um conteúdo legal, eu dou uma resposta boa. Que aí vai gerar aqueles ataques, onde vai dando engajamento. Porque aí, infelizmente, pra gente subir, tem que ter a crítica também, né? Sim, com certeza. A crítica construtiva é muito importante. E daqui pra frente? O que a gente pode esperar? Seus planos. Então, eu vou fazer um workshop de samba, né? Eu tô terminando o meu projeto. Vou lançar também um curso, uma aula de 12 vídeos de samba no pé desde o início. Mastigadinho ali. Não é samba pra quem já sabe o samba. É samba pra quem quer aprender a sambar. E o meu futuro é esse. Eu trabalhar, eu quero trabalhar indo, levando essa energia. Esse amor fazer um encontro com a mulherada nos estados da vida. E quem sabe rodar esse Brasil todo aí sambando. Mas voltando pra sua terra. Voltando pra cá. Você não pensa ir embora? Não, não penso. Não penso. Eu gosto muito de Tabaté. Na verdade, eu penso fazer minha família pra cá. Que é uma família de Angra, né? Eu gosto muito de Tabaté. Tabaté é muito bom. Não tendo vontade. E acho que também vai ser tão difícil, né? Você sai de uma cidade, constrói uma outra, depois você vai pra uma outra. Não tem. Hoje em dia tudo é mais perto, assim. Então, não tem, não. Mas o meu plano é esse. E ser, não digo rei da bateria, mas ser destaque de chão de uma escola de samba, né? Você pensa, assim, se Tabaté voltar aos seus tempos áureos de grandes carnavais na Avenida do Porro, você deixaria um pouquinho para ti pra passar um dia aqui? Não, sim. Não, deixar a Paraty, não. Mas dava pra conciliar. Porque esse ano eu desfilei pela Estima. Porque o prefeito liberou em cima da hora o carnaval. Então, duas escolhas ósseas já na Avenida do Povo e a Estima aqui desfilar pra comunidade. E eles me chamaram. Foi, me acabei. Foi uma delícia. Só que foi pernada, viu? Porque foi aquela avenida toda. Maravilhoso. Essa foi a nossa conversa, a nossa prosa com o Giovanni Samba. Vamos ver se ele faz um sambinha aí pra gente ver também. Bom, espaço. A gente arruma um espaço. Mas eu vou cancelar por aqui a minha participação que a gente chama ele. Eu não vou aparecer não, porque senão vai ser uma vergonha pra TV Câmara estar na terra. Obrigada por receber a gente. Foi maravilhoso. E você, continua com a gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Fica com o Giovanni. Fica com o Giovanni Samba. Fica com o Giovanni Samba.